Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Era pra mim ter trazido esse vídeo ontem pra vocês, né? Que é um vídeo de vendas que eu quero mostrar pra vocês as novidades aqui do meu cultivo e como que estão as plantinhas, né? Ver no vídeo é bem diferente do que ver no catálogo, né? Ver na foto. Ontem choveu muito aqui, a tarde, quando eu me preparei, que eu tava atualizando o catálogo, que eu me preparei pra fazer o vídeo, veio uma pancada de chuva, depois acabou a energia, a internet foi embora, o celular acabou, a bateria, aí já viu, né? Aí é só relaxar e cuidar das plantinhas e esquecer o celular. Mas hoje eu vim aqui trazer pra vocês, o sol amanheceu radiante aqui em Minas Gerais, muita gente sempre me pergunta onde nós somos, né? Nós somos aqui do sul de Minas, ficamos aqui na divisa com o estado de São Paulo, né? A minha cidade chama Monte Santo de Minas. É uma cidadezinha bem pequena, né? Com menos de 20 mil habitantes, mas um lugar muito aconchegante e bem gostoso. Então vamos lá. Eu vendo as suculentas, né? Pra quem tá chegando agora, a gente vive aqui das suculentas, né? Do nosso cultivo mesmo. Então as suculentas que vão chegar na sua casa são suculentas que nós cultivamos e que alguns produtores que tem aqui na região, né? Que não enviam, sempre tem algumas mudas diferentes que a gente não consegue produzir todas, aí a gente acaba comprando deles, né? Até pra incentivar, né? A eles a produzir mais, né? E compramos e enviamos. Mas sempre quando trago essas suculentas, primeiro elas passam por uma fase de adaptação. Eu olho tudo as suculentas, se realmente elas se adaptaram bem aqui, né? Pra que elas possam seguir viagem aí pra casa de vocês. Então a gente envia pra todo o Brasil, as suculentas têm chegado bem. Tive uma caixinha essa semana que ela demorou 16 dias, né? Mesmo, não era tão longe o local, mas acabou que a transportadora demorou pra entregar. Mas as plantas chegaram bem, a cliente ficou satisfeita, eu já tava até preocupada, né? Que a gente fica preocupada, eu gosto muito de fazer o pós-venda. Todo mundo compra comigo, sabe? Se a pessoa esquece de me avisar que chegou, eu sempre vou lá e pergunto. Se chegou, se tá tudo bem, porque isso é muito importante, né? O importante não é só vender, né? O importante é que a pessoa fique satisfeita e que as plantinhas prosperem aí no jardim de vocês. Então eu envio pra todo o Brasil, através das transportadoras e minas, eu envio por Sedex, que é mais rápido e fica até mais em conta o frete, né? E o pagamento é por Pix, boleto, depósito na casa lotérica, link do cartão de crédito pelo mercado pago. Por como você preferir aí, da melhor forma que você achar que é melhor pra você, tá? Eu envio sempre as segundas-feiras, porém essa semana o envio será na terça-feira, porque segunda-feira é dia 1º de maio, é dia do trabalho, então não terá envios. Mas vamos lá, né? Vamos lá ver as plantinhas, chega de falar. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, aquele comentário gostoso que eu gosto de responder. Tem uns aí que eu não respondi ainda, mas eu prometo que vou colocar todos em dia. E compartilha aí com os amigos e os grupos de quem gosta de plantinhas, né? Ajuda muito a gente aqui. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho dessas belezuras aqui pra vocês. Uma novidade essa semana aqui é esse Adromiscos, patinha de rã. Ó, essa aqui tá bem grande, olha. Que linda é que tá? Tá no pote 11. É uma plantinha que você pode cultivar aí a meia sombra. Outra que nós temos aqui é a crássula suprice, né? Dessa vez ela tá assim no pote 11, então ela tá com um precinho bem acessível. E ainda nas crássulas, temos aqui a crássula perfurata. Essa é aquela mais gordinha, ó. Vende muito essa crássula aqui, não tá focando, agora focou. Tenho essa aqui também, que é a perfurata, mas é aquela mais magrinha. Outra lindinha aqui é a sapatinha de tartaruga, ó. Fazia muito tempo que eu não tenho ela, é uma plantinha meia lenta. É uma Adromiscos também. Então essa semana ela tá no catálogo. Acho que eu tenho duas ou três unidades. Diamante, né? Olha que gracinha que tá. Echeveria súpia, tem uma unidade. Echeveria tinta, olha que coloração linda. Olha que ela fica, gente. Bem colorida, já no pote 9. Muito linda essa planta. Ainda tenho algumas Barão Bold, ó, que dá verrugas. Echeveria rubra, tá até bem bonita, ó. Tá no pote 11. Echeveria momoca, bem vendida. É a Mandala Citrus. Tem o Polidones também, assim, ó. No pote 9, ó. Amudinha menor. Às vezes eu quero pagar menos no amudinha, né? Então eu tenho a Polidones essa semana no pote 9. Fred Ives. Esse daqui eu vou deixar o nome dele aí, ó. Também. Bem peludinho. Muita gente conhece por olho de caranguejo. Uma coisa assim. Mas olha que gracinha que tá. Acho que eu tenho três unidades essa semana dele. É uma Calanchoy também. Echeveria Paula, pote 11. Echeveria Bonita. Tenho duas unidades. Redtip, tá linda. Tenho uma unidade só. Pote 11. Colher de prata. As mudas estão bem grandes. Acho que tá saindo até mudinhas na muda. Sedum Mendonçai. As rosetinhas, linda. Sedum Obeso, bem estressadinho já. Bem rustificado. Uma lindinha aqui também, ó. Azul Blue Star. Fazia tempo que eu não tinha dessa plantinha aqui no catálogo. Ela faz parte das branquinhas, mas ela é bem azulada. Agavó de Gilva, Cristata. Cedeveria Letizia. Já tá até se estressando, ó. Echeveria Madiba. Bem adaptada já ao sol. Basful. Olha só a coloração que linda, gente. São plantas que já estão cultivadas aqui, né? No sol. Então, elas já vão bem mais adaptadas. Bem mais resistentes. Penhaur. Uma gracinha. Antíqua, né? Ou Meloelon, né? Que é a mesma planta. Aqui nós temos a perle também. E olha aqui o que nós temos aqui também. Esse aqui não tá à venda. Que bonitinho. Ai, meu Deus. Momento fofurice agora do vídeo. Olha só. Devolvi ele aqui, né? Pronto. Já devolvi ali. Então, essa daqui é a perle, né? A Dust Rosé. Tá bem linda também, ó. Bem estressada já. Bem colorida. Tem uma única muda da Dark Vader, assim, no pote 11, ó. Tá bem grande, já muda, olha. Essa planta também é maravilhosa, gente. My Allen no pote 11, ó. Cheinha de bebês em volta. Olha só. Que lindinha. Prolífica. Pote 11 também. Vai o vasinho, assim, cheinho. Ah, orelha de Fiona, ó. Bem diferente da orelha de Shrek. Eu ainda tenho duas unidades dela, ó. Já vai ficando até mais coloridas pontinhas. Olha a diferença. A do Shrek é mais fechadinha. A da Fiona é mais aberta. Ó. Camaleon. Eu tenho uma muda só. Que já vendi as outras. Coloquei no catálogo ontem e já foram vendidas. É uma planta meio bonita. Ela muda muito de cor, gente. Por isso que é camaleon. Leopoldina. Olha que planta linda. As bordinhas todas serrilhadas. E fica com essa coloração linda. Peruvia Rose. Eu ainda tenho uma mudinha dela. Tem uma muda da Blue Sky, né? Que já faz parte das Gibifloras, né? Falando em Gibifloras, deixa eu mostrar algumas aqui, ó. Essa é uma híbrida de Blue Clues com mandala. Eu vou mostrar a mãe delas pra vocês. Já mostrei em outros vídeos, mas ela tá mudando a coloração. Olha como as mudas estão ficando diferentes. Gente, por causa da estação, né? Vou lá mostrar pra vocês. E tá bem grande as mudas. Ó, essa é a manha. A muda matriz. Da Blue Clues com mandala. Tem o muda desse híbrido também, que é híbrido do Saint-Germain. Tá? Tem o mudas dele pequena. Vou mostrar pra vocês o tamanho das mudas. Uma unha espanhola, muda grande, ó. Maior que pote 11. Tem uma unha espanhola também, pote 9. Cheveria Hakuhou. Tem assim, com duas mudas e tem com muda única. Marrogani. Mandala com marrogani. Fica bem vermelha, fica linda. Cheveria Mona Lisa. Híbrida de laranja. Fica linda. Essa planta bem alaranjada. Aqui nós temos a Zipper. Uma gibiflora maravilhosa também. Tem uma una brasileira. Tem um muda grande assim, ó. Se você quer comprar uma muda grande de uma una já, ó. Essa aqui já tá cheia de babados. Tem uma una assim, ó. Pote menor. Estão bem coloridas, bem rustificadas. Tem essa híbrida aqui, ó, também. Que é uma híbrida meia rocheada. Que fica maravilhosa. Afterglow. Muda linda, ó. Pote 11. A matriz dela. Que lindona que tá. Tem um muda dessa mauna low aqui, ó. Também, ó. Tem um no copo descartável. Ó, já tá enchendo de verrugas. Linda essa planta. Outra gibiflora maravilhosa. Essa aqui, ó. Beach Waves. Olha só que coloração, gente. Esse verde com esse alaranjado. Que coisa linda. Essas são as mudinhas do híbrido de Saint-Germain. Que eu mostrei pra vocês lá. A planta mãe. Aqui nós temos Mini Belly no pote 6. Tenho a Croma no pote 6. Tenho de Cacto. Tenho esse rabo de raposa aqui no pote 6. Tenho o Cacelinho de Fadas. Tenho o Mendozai no pote 6. Tenho a Multicaules. Tenho a Titubans também no pote 6 individual. Tenho o Cacto Coroa de Frade. Tenho esses aqui que dá uma flor branca linda. Tenho esse daqui, ó. Que eu não sei o nome. Nem sei a cor da flor. Tenho esse aqui, Varia Gata. Tenho essa Silodon Punti aqui, ó. Tenho essa daqui também que é Varia Gata. Que eu não sei o nome. Tenho essa lindinha aqui que é a Berdoé Guavaria Gata. Olha que florzinha mais linda, gente. Que coisinha mais fofinha. Tenho algumas alói aqui de meia sombra, ó. Quem gosta dessas plantinhas de meia sombra pra cultivar na varanda, ó. Tem algumas uérnias, estapelhas. Olha essa aqui que gracinha a floração dela. Que coisinha mais fofinha. Tão pequenininho. E essa florzinha linda já. Tem bastante uérnias, estapelhas também. Tem estapelha da flor amarela. Tem da flor roxa. Cabeça de medusa. Tá assim, ó. Na cuinha 13. Bem grande. Temos alói, ó. Tem essa alói aqui que eu conheço por alói monstruosa. E entre outras aí, né, gente. Que não dá pra falar todas. É só pra vocês terem uma noção de como que esse vídeo... É pra mostrar pra vocês como que a gente... Que tá as plantinhas aqui, né. Pra vocês possam vê-las através do vídeo, né. Que nós mesmos que cultivamos. Com muito amor. Com muito carinho. Pra que elas cheguem até vocês, né. E transmitam tudo isso pra vocês. Tá? Então, se você quiser comprar comigo. É muito simples. É só você me chamar aí no WhatsApp. Eu deixo no primeiro comentário do vídeo o link. Se você clicar no link, vai direto no meu WhatsApp. Tá? Eu terei o maior prazer em atender você. Pode mandar seu CEP lá. Que eu calculo seu frete. Veja a melhor forma de envio, tá. Pra que as plantas nos tragam muitas felicidades, né. O cultivo, ele tem que ser leve e feliz. Então, compartilha o vídeo aí com seus amigos. Que também gostam de plantinhas. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.